Meu Deus Eu gostaria de saber porquê A minha vida tem sido um sofrer Eu já não sei o que eu devo fazer Não sei quando será que eu vou ser feliz Viver a vida que eu sempre quis Mas esse drama não quer terminar Cansei de procurar alguém pra me ajudar A sair fora dessa situação Dessa maneira eu não vou suportar E às vezes me sinto até como qualquer vagabundo Viver a voando pelas ruas do mundo Sem ter ninguém pra me dar seu amor Mas minha esperança ainda não morreu Sei, cedo ou mais tarde vou ter que vencer E se acaso isso um dia acontecer Somente a Deus vou ter que agradecer Por ter chegado no meu ideal Música Música Mas minha esperança ainda não morreu Sei, cedo ou mais tarde vou ter que vencer E se acaso isso um dia acontecer Somente a Deus vou ter que agradecer Por ter chegado no meu ideal Música E se acaso isso um dia acontecer Somente a Deus vou ter que agradecer Por ter chegado no meu ideal Música Estou bebendo pra esquecer Uma mágoa que eu sinto Estou sofrendo por alguém Que um dia pertenceu a minha vida Partiu e me deixou tão triste Nesta solidão Para o meu problema Meu melhor remédio é somente a bebida Música Coração que sofre É o coração que ama Coração que sofre É o que se encontra Sozinho na cama Coração que sofre É o coração que ama Coração que sofre É o que se encontra Sozinho na cama É triste a gente viver Eu sozinho no abandono Eu anoitece e amanheço Numa cama larga Sem poder dormir Só a solidão É minha companheira Do jeito que eu vou vivendo Não vou resistir Coração que sofre Coração que sofre É o coração que ama Coração que sofre É o que se encontra Sozinho na cama Coração que sofre É o coração que ama Coração que sofre é o que se encontra sozinho na cama É triste a gente viver sozinho no abandono Eu anoitei e amanheço numa cama larga sem poder dormir Só a solidão é minha companheira Do jeito que eu vou vivendo não vou resistir Coração que sofre é o coração que ama Coração que sofre é o que se encontra sozinho na cama Coração que sofre é o coração que ama Coração que sofre é o que se encontra sozinho na cama Coração que sofre é o que se encontra sozinho na cama Hoje eu vivo sofrendo chorando sem paz Tô quase ficando louco por te amar demais Vivo chorando calado Sozinho com a solidão Sofre calado em meu peito, meu coração Sofre calado em meu peito, meu coração Você bem sabe quando eu amo é pra valer Em mais nada eu posso crer Se um dia eu te perder Foi mesmo Deus quem te pôs no meu caminho Pra mim não seguir sozinho E pra nunca mais sofrer Foi mesmo Deus quem te pôs no meu caminho Pra mim não seguir sozinho E pra nunca mais sofrer Você bem sabe quando eu amo é pra valer Sabe quando eu amo é pra valer Em mais nada eu posso crer Se um dia eu te perder Foi mesmo Deus quem te pôs no meu caminho Pra mim não seguir sozinho E pra nunca mais sofrer Foi mesmo Deus quem te pôs no meu caminho Pra mim não seguir sozinho Pra mim não seguir sozinho E pra nunca mais sofrer Foi mesmo Deus quem te pôs no meu caminho Foi mesmo Deus quem te pôs no meu caminho Foi mesmo Deus quem te pôs no meu caminho Hoje eu estou muito invocado Hoje eu estou muito invocado Fingia Fingia que amava a minha cama Fingia que amava a minha cama Mas tinha outro dentro do seu coração Não quero mais Não quero mais Pensar que no passado eu sofri Ficou pra trás Me esquece que de ti já esqueci Não quero mais Pensar que no passado eu sofri Ficou pra trás Me esquece que de ti já esqueci Hoje eu estou muito invocado Desiludido por alguém que eu tanto amei Pensei Pensei que estava sendo bem amado Foi ao contrário Tudo que eu pensei Passei bastante tempo do seu lado Foram dois anos de uma bela união Fingia que amava a minha cama Mas tinha outro dentro do seu coração Fingia que amava a minha cama Mas tinha outro dentro do seu coração Não quero mais Pensar que no passado eu sofri Ficou pra trás Me esquece que de ti já esqueci Não quero mais Pensar que no passado eu sofri Ficou pra trás Me esquece que de ti já esqueci Não quero mais Pensar que no passado eu sofri Pensar que no passado eu sofri Ficou pra trás Me esquece que de ti já esqueci Não quero mais Daqui a pouco, meu amor, eu vou partir Nesta casa eu não consigo mais ficar Quem tanto eu amo não me entende Eu vou embora Pois com ela eu não consigo mais ficar Quem tanto eu amo não me entende Eu vou embora Pois com ela eu não consigo mais ficar Porque, meu Deus, eu amei alguém deste jeito Sobre calado meu peito Por nada poder fazer Eu já não sei Meu Deus, o que será de mim Se o nosso amor se acabar Minha vida vai chegar ao fim Daqui a pouco, meu amor, eu vou partir Nesta casa eu não consigo mais ficar Nesta casa eu não consigo mais ficar Quem tanto eu amo não me entende Quem tanto eu amo não me entende Eu vou embora Pois com ela eu não consigo mais ficar Porque, meu Deus, eu amei alguém deste jeito Sobre calado meu peito Por nada poder fazer Eu já não sei Meu Deus, o que será de mim Se o nosso amor se acabar Minha vida vai chegar ao fim Eu já não sei Meu Deus, o que será de mim Se o nosso amor se acabar Minha vida vai chegar ao fim Eu já não sei Essa é mais uma noite Que eu durmo sem você Por isso amanhã cedinho Se mande e não deixe eu te ver Vá procurar outro bobo Pois não sou mais aquele de outrora Que você me fazia de otário E depois me mandava embora Que você me fazia de otário E depois me mandava embora Eu só quero quem me quer Quem não me quer pode ir embora Compre um lito de cachaça E saia do mundo afora Desapareça Por favor me deixe em paz Deixe eu viver sozinho E não me procure mais Desapareça Por favor me deixe em paz Deixe eu viver sozinho E não me procure mais Essa é mais uma noite Que eu durmo sem você Por isso amanhã cedinho Se mande e não deixe eu te ver Vá procurar outro bobo Vá procurar outro bobo Pois não sou mais aquele de outrora Que você me fazia de otário E depois me mandava embora Que você me fazia de otário E depois me mandava embora Eu só quero quem me quer Quem não me quer Quem não me quer pode ir embora Compre um lito de cachaça E saia do mundo afora Desapareça Por favor me deixe em paz Deixe eu viver sozinho E não me procure mais Desapareça Por favor me deixe em paz Deixe eu viver sozinho E não me procure mais Desapareça Por favor me deixe em paz Deixe eu viver sozinho E não me procure mais Eu hoje cedo peguei o meu violão E lembrei dos velhos tempos Que eu vivia em serenata Quando eu cantava em uma linda madrugada Vi alguém pela calçada E se pôs a me olhar Naquele instante Meu olhar cruzou o seu Não sei como aconteceu Por ela eu fui apaixonar Foi tão difícil Retirar da minha mente Sempre eu vejo em minha frente Mas não sei onde é que está Foi tão difícil Retirar da minha mente Sempre eu vejo em minha frente Mas não sei onde é que está Pobre de mim Pobre de mim E coitado do meu violão Me acompanha a mesma canção Que eu cantei Quando eu te conheci Foi tão ruim Ama tanto alguém sem saber Que depois eu ia sofrer Quando esta noite Chegasse ao fim Eu hoje cedo peguei o meu violão E lembrei dos velhos tempos Que eu vivia em serenata Quando eu cantava em uma linda madrugada Vi alguém pela calçada E se pôs a me olhar Naquele instante Meu olhar cruzou o seu Não sei como aconteceu Por ela eu fui me apaixonar Foi tão difícil Retirar da minha mente Sempre eu vejo em minha frente Mas não sei onde é que está Foi tão difícil Retirar da minha mente Sempre eu vejo em minha frente Mas não sei onde é que está Pobre de mim E coitado do meu violão Me acompanha a mesma canção Que eu cantei Quando eu te conheci Foi tão ruim Foi tão ruim Amar tanto alguém Sem saber Que depois eu ia sofrer Quando esta noite Chegasse ao fim Pobre de mim E coitado do meu violão Me acompanha a mesma canção Que eu cantei Quando eu te conheci Foi tão ruim Foi tão ruim Foi tão ruim Amar tanto alguém Sem saber Que depois eu ia sofrer Quando esta noite Quando esta noite Eu gostaria De um dia encontrar outra vez Meu grande amor A cada instante A cada instante Aumenta mais O meu desejo De rever você A quanto tempo Eu vivo Sofrendo Sozinho Sem ter Se voltares Se voltares Me sinto feliz A cada instante A cada instante O meu sofrer Nunca pense Nunca pense Que outra mulher Vai ser dona Do meu coração Não sei O que será de mim Sem você Se voltares Se voltares Me sinto feliz Se voltares Se não vi Sei que vou morrer Só você É quem pode acabar O meu sofrer Nunca pense Nunca pense Que outra mulher Vai ser dona Do meu coração Não sei O que será de mim Sem você Se voltares Me sinto feliz Uma casinha Pobrezinha No interior Existe Um pobre homem Lavrador Sua família Numerosa E sem fortuna Situação Que me causou Imensa dor Afilharada Sempre luz De pés no chão Tem um canto Uma furquia Afilharada Sempre luz Jaz um pote Jaz um pote Sua veste Amarelada Amarelada Da fumaça Amarelada Porque é De três tijolos Do fogão Entra mês Estão Estão Vai mudar Vai mudar Minha sorte Vai mudar Com boa colher Meus filhos Podem estudar Com boa colher Meus filhos Podem estudar Vai mudar Vai mudar Vai mudar Amarelada 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 Edição Quando se entrega o amor Receba gratidão Cadê As juras Que você me fez Não sei Parece que já me esqueceu Cadê As juras Que você me fez Não sei, parece que já me esqueceu Distante de você, eu fico sem saber O que eu devo fazer Momento de tristeza, me resto pra esquecer Eu não consigo entender Eu fui em sua vida, seu homem preferido E hoje não sou não A vida é mesmo assim Quando se entrega o amor, recebe ingratidão A vida é mesmo assim Quando se entrega o amor, recebe ingratidão Cadê as juras que você me fez? Não sei, parece que já me esqueceu Cadê as juras que você me fez? Não sei, parece que já me esqueceu Cadê as juras que você me fez? Não sei, parece que já me esqueceu Voa, canarinho, voa Voa, canarinho, voa Mostra que você me esqueceu Mostra que teu peito é varanil A esperança é a última que morre Eu acredito Eu acredito na nova seleção Eu quero a taça De volta no Brasil A seleção brasileira é campeão Gigante pela própria natureza O preto representa uma nação O vermelho traz um símbolo de guerra Verde, amarelo, faz parte da seleção Meu irmão Voa, canarinho, voa Voa, canarinho, voa Voa, canarinho, voa Vai buscar a esperança do Brasil Voa, canarinho, voa Mostra que teu peito é varanil A esperança é a última que morre Eu acredito na nova seleção Eu quero a taça De volta no Brasil A seleção brasileira é campeão Gigante pela própria natureza O preto representa uma nação O vermelho traz um símbolo de guerra Verde, amarelo, faz parte da seleção Meu irmão Voa, canarinho, voa Vai buscar a esperança do Brasil Voa, canarinho, voa Mostra que teu peito é varanil Voa, canarinho, voa Vai buscar a esperança do Brasil Voa, canarinho, voa Ei, amigo, toque uma lambada Olha, eu tô afim de esquentar Vou entrar agora na folia E só vou pra casa quando o dia clarear Vou entrar agora na folia E só vou pra casa quando o dia clarear Ei, amigo, toque uma lambada Olha, eu tô afim de esquentar Vou entrar agora na folia E só vou pra casa quando o dia clarear Vou entrar agora na folia E só vou pra casa quando o dia clarear Eu encontrei o alguém que eu mais queria Vou entrar na brincadeira até o amanhecer do dia Vem cá, menina Segure na minha mão E vamos dançar lambada Agarradinho no salão Vem cá, menina Segura na minha mão E vamos dançar lambada Agarradinho no salão Ei, amigo, toque uma lambada Olha, eu tô afim de esquentar Vou entrar agora na folia E só vou pra casa quando o dia clarear Vou entrar agora na folia E só vou pra casa quando o dia clarear Eu encontrei o alguém que eu mais queria Vou entrar na brincadeira até o amanhecer do dia Vem cá, menina Segure na minha mão E vamos dançar lambada Agarradinho no salão Vem cá, menina Segura na minha mão E vamos dançar lambada Agarradinho no salão Eu encontrei o alguém que eu mais queria Vou entrar na brincadeira Até o amanhecer do dia Vem cá, menina Segure na minha mão E vamos dançar lambada Agarradinho no salão Vem cá, menina Segura na minha mão E vamos dançar lambada Agarradinho no salão Vem cá, menina Segure na minha mão E vamos dançar lambada Agarradinho no salão Vem cá, menina Segura na minha mão E vamos dançar lambada Música Se inscreva no canal Se inscreva no canal